Diretamente, restante Love Fuck Madruga propícia pra sacar a nave na rua Sempre ando desposonando, dá pano perrado De Prada Milano, mirando as bebê da rua Gatona pode vir que hoje o bolso tá forrado Jogado, na pé de uma milha que comprei do outro lado Vivo na loucura agora que tô milionado Dinheiro na caba, tem até o pouco enterrado É o bondido anonimato Minha coleção de carro é só nos melhores amigos Colecionando casa, cara em cada condomínio Assombrando, amacando o toque, tá o Joãozinho É a tropa do sigilo Vários bicos querendo saber o que nós tem, o que nós faz Mas fica a dúvida Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Madruga propícia pra sacar a nave na rua Sempre ando despozonando, dá pano perrado De Prada Milano, mirando as bebê da rua Gatona pode vir que hoje o bolso tá forrado Jogado Na pé de uma milha que comprei do outro lado Vivo na loucura agora que tô milionado Dinheiro na caba, tem até o pouco enterrado É o bondido anonimato Minha coleção de carro é só nos melhores amigos Colecionando casa, cara em cada condomínio Assombrando a macana, no toque tá o Joãozinho É a tropa do sigilo Para os bico querendo saber o que nós tem, o que nós faz Mas fica a dúvida Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando é os cara do dinheiro Que coleciona imóvel, loja, carro e puteiro Vivemos desse jeito e se a receita procurar Nós é filho de herdeiro